Vale Sul, excelência em Chevrolet Nós queremos convidar você de São José dos Pinhais e também de Curitiba para que venha para Vale Sul Chevrolet, conhecer todo o showroom porque inclusive toda a linha Chevrolet Zero Kilômetro disponível para test drive, tudo a pronta entrega o estoque de vocês está sensacional, né Edson? Olha, nós temos mais de 700 vehicles em estoques somos um grupo de mais de 35 anos de rede Chevrolet ou seja, temos toda a linha, a pronta entrega, test drive nós temos a melhor negociação da cidade o melhor atendimento, eu garanto para você estou aqui no showroom, vem para cá, vem tomar um café comigo você vai sair daqui de Chevrolet Zero Kilômetro Não tenho dúvidas disso, olha, falar de Vectra já é um show falar de Vectra branco, então, com uma condição dessa é maravilhoso Olha, esse carro está maravilhoso, é o GT esse carro tem ABS, tem airbag, ar-condicionado, é completo, máscara negra eu tenho várias unidades, várias cores, a pronta entrega e vou garantir a melhor negociação de um Vectra GT eu vou cobrir toda e qualquer oferta anunciada pela concorrência vem para cá sentir firmeza, Avenida das Torres 1440-3081-9900 a melhor avaliação do seu seminove, eu garanto você não pode comprar um Chevrolet Zero Kilômetro sem consultar a Vale Sul vem para cá o convocional anenda Singapurna que vai ter o seu julho